Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sol Gaming Office, venham daí com o seu espaço. Esta parte aqui da frente do escritório é tudo malta que trabalha para o Sol de alguma maneira, portanto esta é uma empresa de comunicação que detém a marca Sol, design, vídeo, social media, tudo feito aqui. Vem o Joaquim, CEO do Sol lá mais à frente, a Patrícia que é a diretora de marketing também da nossa equipa. Aqui temos a zona mais de palmarés dos troféus, coisas que ganhámos em CS, Valorant, FIFA. E pronto, este é o primeiro espaço, venho agora conhecer o resto. Depois de conhecerem a parte mais séria, venho aqui uma zona mais de lazer, de refeições. Temos aqui onde a equipa se costuma juntar para fazer refeições. Também a malta lá da frente da empresa de comunicação costuma utilizar este espaço. Aqui temos uns fazinhos para o pessoal descansar, estar tranquilo, podemos ver um jogo ou algo mais sério, se quisermos rever um treino, algumas rondas específicas, temos aqui. Aqui à volta também na sala vocês veem várias PS5s, que a malta do FIFA quando aqui estava utilizava para fazer bootcamp, etc. Eu queria, vinham para aqui também. Têm aqui também por trás de vocês a cozinha, uma zona de apoio, o que for preciso para a equipa. E agora, vamos conhecer a parte que vocês mais gostam, que é o Oman Gaming Office em si. E pronto, este é o último espaço, o espaço que normalmente vocês estão sempre mais curiosos, o Oman Gaming Office. Como podem ver, é um espaço bem simples, que optámos muito mais pela funcionalidade que outra coisa. Totalmente equipado com o material da Oman, cadeiras, monitores, PCs. Estes PCs são os 30L da Oman, que vão ser agora substituídos pelos novos 45L. Nós já temos aqui um para testar e para levá-lo aos limites. É um PC novo que a Oman tem, que tem um processador Intel Core i9-2900K, nova geração da Intel, tem o novo sistema de refrigeração da Oman, o Oman Cryo Chamber, tem 64 GB de RAM, tem uma placa de gráfica de topo de gama, portanto está pronto para dar a vossa resposta. Mas pronto, agora tenho que me despedir de vocês. Obrigado de terem vindo e vou trabalhar um bocadinho.